O Toscano fazendo pressão em cima do goleiro do Botafogo, Thalisson. Tentativa lá do outro lado com o Lennon, acabou não dando certo. Max, você chamou, Max? É, Caco, vocês comentavam sobre esse jogo ainda sem muitas finalizações, né? Só o Kiko agora praticamente apareceu. Além de líder e vice-líder, Botafogo e Serra Branca também, né? O Botafogo melhor ataque da competição com 12 gols e o Serra Branca veio logo atrás com 8, né? Então, esse desempenho inicial aí contrasta um pouco com os números das equipes no campeonato. Lá vem o Botafogo com o Douglas. Vai tentar fazer a ligação direta. Na segunda bola acabou dando certo. Ficou com o Lennon. Esse é o Bruno Leite. Tinha o Rodrigo ali pertinho, ele preferiu atrasar um pouco mais com o Douglas. Era o Wendel Lomar, né? Trocaram de posições ali. O Wendel Lomar e o Douglas. Eric. Chega no Bruno Cardoso. Esse é o Douglas. O Wendel Lomar tá aberto agora pelo lado direito. Jogou no meio, jogou ali com o Pipico. Jogou no meio. Lá vem o Botafogo. Tira a defensiva do Serra Branca, afasta, mas afasta parcialmente. Bruno Leite tá com ela. Faz abertura. Tentou fazer a abertura, chegou o Felipe Ramon ali, fez o corte pelo meio. Anderson Paraíba, recebe a marcação do Rodrigo. Acabou recebendo também a falta e cartão amarelo pro camisa 5 do Botafogo. Entendeu ali que o número de faltas cometidas ali pelo Rodrigo, acho que foi mais pelo número do que pela violência da chegada do Rodrigo no Anderson Paraíba. 20 minutos de primeiro tempo, primeiro cartão amarelo, é pro Botafogo, é pro Rodrigo camisa 5. Tá aí a confirmação pra você na tela. Lembrando que você participa com a gente na hashtag Paraibano na Globo. Participa da nossa transmissão, claro. Mandando mensagens através das nossas redes sociais. Não tá valendo nada. O árbitro mandou voltar. Tá chamando a atenção de alguém ali no banco de reservas do Serra Branca, o Diego Roberto. E aí você vê a torcida do Serra Branca nas arquibancadas do Amigão. Tem um curioso ali, torcedor com o seu chapéu de chifres. E esse é o Assis. Secadores, se controlem. Papai Belo seguirá dando show. Sigam o líder. Hoje é 2 a 0 pro Maioral. Tá falando ali. 21 minutos, primeiro tempo. Tem falta aqui o Serra Branca. Do lado direito do ataque, tem o Leilson, tem o Anderson Paraíba. Preocupação ali na área do Dalton. Todo mundo saiu da área, né? Ninguém entrou na área nesse momento. Leilson mandou direto pros braços do camisa 1 do Botafogo, o Dalton. TV Cabo Branco, TV Paraíba, o futebol da nossa terra, tá aqui! São Brás, o café que acompanha você no dia a dia, está com novas embalagens. Café São Brás, agora em novas embalagens. Você acompanhou ali o lance, né? O Dalton tentou fazer uma ligação direta com o Pipico, que acabou cometendo falta em cima do Felipe Ramon. Caiu em cima da bola ali. Isso dói que é uma maravilha, é ou não é, Felipe Costa? Você que é boleiro, sabe disso, né? Caiu com a barriga em cima da bola, machuca. E isso, a dificuldade momentânea pra respirar, né? Mas o Felipe Ramon já tá ali recebendo os cuidados da rapaziada pra voltar bem. E chega mais interatividade com a gente, né? Através da hashtag Paraibano na Globo, o Thiago, Thiago Neto. Bora meu Serra Branca, diz ele aqui. Hoje vamos para o topo da tabela. Serra Branca vai ganhar 2 a 0. A opinião do Thiago Neto. Pode vir, pode vir, pode vir. Lá é o Bruno, lá é o Bruno. Já agradeço você, mandando a sua mensagem de toda a Paraíba. Através das TVs Cabo Branco e Paraíba, ou ainda pelo Globoplay. Bruno Cardoso faz o corte. Afasta o perigo. A bola chega aqui no Giovani. Magno. Giovani mandou pra frente, na tentativa do Marcelo Toscano. Bruno Cardoso recebeu a marcação. Marcelo Toscano ficou ali. Fazendo o sinal de que a bola tinha batido antes no Bruno Cardoso, antes de sair. Mas o assistente, o Esdras Marques de Souza, disse que não. Posta de bola é do Botafogo. Tá aí o Marcelo Toscano. Um dos artilheiros do Campeonato Paraibano nessa temporada de 2024. Tá aí a bola jogada pra frente, o Dalton saiu da área ali, saiu de cabeça pra jogar pela linha lateral. Tá aí o Leilson. Cobrou rápido. Anderson Paraíba tentou fazer o passe no meio, não deu certo. Kiko. Recebeu. Partiu ali pelo meio. Lá vem o Botafogo com o Eric. Marcado por dois ali. Feijão e Leilson em cima. Ele jogou nas pernas do Jefferson Feijão. E o Feijão deu uma bronca, mas uma bronca no Leilson agora. E não foi fácil não, hein? O Eric que tem... Eu fiquei envergonhado com essa bronca do Jefferson Feijão em cima do Leilson. Mas o Eric que tem se movimentado bastante, Kiko. Tem invertido também com o Kiko, né? Hora um na esquerda, hora outro pelo lado direito. Pipico sempre centralizado. Bruno Leite tentando chegar de trás. O Botafogo tem mais posse de bola, tenta agredir mais o Serra Branca. Mas ainda assim o jogo é... De marcação muito intensa, né? Como a gente registrou. Bom, a gente tá vendo que teve a parada técnica, né? A parada para hidratação. Os jogadores vão beber aquela água. E você viu que teve atendimento ali ao Anderson Paraíba. A gente vai daqui a pouquinho ver o que que... O que que tem ali o camisa 20 do Serra Branca. Quanto o Jeff, né? O Jeff tá mandando mensagem. Vitória do Botafogo. Mas o campeão ainda será a Raposa Feroz. Tá dizendo aqui o Jeff. Rico confirma a Pedro que Marcos forjou seu sequestro com Jairinho. Hoje em Elas por Elas. Logo depois do futebol. Os jogadores ouvindo a orientação ali do Severino Maia, tomando aquela água, conversando com a comissão técnica ali. Caco. Oi, Max. O Severino Maia dando ali as suas orientações, aí sim, do Botafogo. Ele, se quiser mexer no ataque, vai contar com o retorno de um jogador importante nesse elenco do Botafogo, que começou muito bem a temporada. O Jean Silva, que teve uma lesão muscular de grau 2, desfocou o Botafogo nas últimas quatro partidas. Hoje tá com uma opção ali no banco. O Botafogo também que contratou, né? Por meio de empréstimo, o atacante Paulinho junto ao Esporte Recife. Esse jogador foi regularizado e também tá aqui no banco de reservas. É mais uma opção aí pra o Maia no decorrer da partida. Tá aí, obrigado. Então as informações do Max Oliveira, que tá acompanhando tudo ali no banco de reservas do Botafogo. Tá aí na tela pra você o Pipico, camisa 9. Ele que é uma das estrelas desse time do Botafogo nessa temporada 2024, né? Desde o ano passado, enquanto você vê a mensagem do Assis. Assis, maior torcida do Estado curtindo o time do coração na telinha da Globo. Vamos ser campeões, Belo. Tá aí a mensagem do Assis. O árbitro Diego Roberto de Souza conversando ali com os jogadores. Bate um papo com o Rodrigo. Jogadores do Serra Branca vão voltando. A gente lembra que aquele último lance antes da paralisação, né? Foi a tentativa do Eric, que jogou em cima das pernas do Feijão. Mas acho que a bola bateu nele de volta, né? Bateu no Eric de volta. A gente tá vendo o Diego, né? Neto. Neto, vamos. Meu Belo tá dizendo. 1x0 hoje. Caco, manda um abraço para o meu tio. Breno Moraes. Aí tá mandado um abraço pro seu tio. É o Diógenes, né? Diógenes. 0x0 nesse primeiro tempo. 28 minutos. Lá no Amigão, em Campina Grande. E aí já teve falta... Falta do Rodrigo ali. O pessoal já fez aquela cobrança em cima do Diego Roberto, porque o Rodrigo já tem cartão amarelo, né? E aí a preocupação. E talvez essa tenha sido até mais pra cartão do que a que ele tomou de verdade. Exatamente. O Magno fez a reclamação. E o Diego Roberto mandou seguir. O lance já tá aqui do lado direito do ataque do Serra Branca. Tentou evitar a saída. Vamos ver o que diz o Bandeira. Evitou, né? Caco. Isabel Rodrigues. A preocupação ali do Ranieri com o Anderson Paraíba. Ele tá observando se vai aguentar terminar pelo menos esse primeiro tempo. Já mandou três jogadores ali pro aquecimento. O Vitinho, o Emerson e o Janderson. Já estão ali do lado do Banco de Reservas do Serra fazendo aquecimento. E vai ver se o Anderson Paraíba tem condições de terminar aí esse primeiro tempo. Tá aí preocupação pro Ranieri Ribeiro. Seu camisa 20 ali, o Anderson Paraíba. Sentindo, né? Nesse primeiro tempo, quando vamos chegando aos 30 minutos de jogo no Amigão 0x0 pra Serra Branca e Botafogo. Tem lateral Botafogo pra cobrar lá do lado direito do campo de defesa. Bem povoado ali, né? Todo mundo marcado, marcando em cima, marcando já no campo de defesa do Botafogo. E aí os jogadores no aquecimento, quer dizer, pra começar a aquecer já já, né? Já na expectativa de alguém entrar, quem sabe, no lugar do Anderson Paraíba, como informou o Isabel Rodrigues. E lá no bairro das Três Irmãs, que é aqui em Campina Grande, no CT do Serra Branca, as televisões todas ligadas na TV Paraíba. O Ascânio, que é quem cuida do gramado lá. Diz que o Pombal treinou hoje, acabou de treinar lá, o Pombal que enfrenta o Três da Manhã. E tá todo mundo acompanhando Serra Branca e Belo. Abraço pro Ascânio, pra todo mundo então ligado na TV Paraíba aí em Campina Grande, né? Campina Grande e Sertão do Estado. E lá vem o Serra Branca com o Anderson Paraíba. Faz o cruzamento, manda direto pras mãos do Dalton. Será que ele tá sentindo mesmo, é? Sei não, é? Tá caindo lá, ó. Fez o cruzamento e caiu. Caco. Oi, Isabel. A Raniel acabou de chamar o Emerson. Realmente eu acho que não dá pro Anderson Paraíba. É, ele caiu lá, fez o cruzamento e acabou caindo lá do lado esquerdo de ataque, né? O Diego Roberto tá indo lá. E aí, 30 minutos, Felipe, falar um pouquinho sobre esse jogo nesse primeiro tempo. O que você pode dizer pra gente enquanto a gente tá vendo o Emerson vindo aí? Segue muito truncado, né, cara? Com a finalização pra cada lado, o Serra Branca ainda conseguiu atingir o alvo, né? O Leilson bateu falta pra Dalton defender. O Botafogo teve um chute com o Pipico, mas um chute bloqueado. É um jogo de muito meio campo, de muita marcação, de pouco espaço pras duas equipes. Apesar do Botafogo ter mais a bola. E aí agora o Serra perde um jogador de armação, jogador muito habilidoso, característica de bom passo. E ganha o Emerson, né? Vai ficar com dois alas ou dois laterais esquerdas. Ele deve fazer aí essa função de armador. Mas o Emerson é lateral esquerdo, então vai atuar mais naquela faixa do campo. E o Emerson já vai por ali, ó. Pra tentar roubar aquela bola do Douglas, que tava pelo lado direito ali do campo de defesa do Botafogo. O Dalton mandou pra frente. Leilson toca de cabeça. Essa não, Feijão, quem tá indo atrás dela é o Leilson. E aí foi direto pela linha de fundo, é só tiro de meta. Nesses quase 32 minutos. E aí a confirmação, né? Da saída do Anderson para Iba por lesão. E a entrada do camisa 16, o Emerson. Pra você. 32 minutos. Segue 0 a 0 o placar do Amigão em Campina Grande. A persistir. Esse resultado, né? O resultado de empate. Um ponto pra cada um. E o Botafogo segue na liderança do Estadual 2024 com um jogo a menos. Resultado, então, que interessa ao Botafogo. Vai a 14 pontos. Kiko tentou fazer o drible ali de cabeça. Tem um chapéu, acaba levando um cartão amarelo. Camisa 3, Giovani. Essa entrada em cima do camisa 19 do Botafogo. Veja a repetição do lance. O Kiko toca de cabeça. Levantou o pé. Acabou atingindo ali na boca do estômago. O camisa 19 do Botafogo. O Giovani. Agora um cartão amarelo pra cada lado, né? Rodrigo do Botafogo e Giovani do Serra Branca. Confirmação do cartão amarelo aí pra você. Tem falta, então, o Botafogo pra jogar dentro da área. Enquanto o Kiko, que se recupera, vai indo lá pra dentro da área. Preocupação do Emerson dos jogadores do Serra Branca. Atenção também. Bruno Leite tá na bola. Preocupação também do goleiro Rafael Mariano. Bruno Leite vai bater de perna direita. Vai jogar ali. Vai chuveirar. Vai mandar direto. Vamos ver o que acontece. E Leilson tá na barreira. Perna direita. Foi por baixo. Emerson tava no meio do caminho. O caminho tirou ali de cabeça. O Leilson correu. Se esforçou. Mas não evitou a saída. Ia bater o lateral ali com pressa. O Bruno Leite. Mas viu que não tinha nada que armar, né? Com uma cobrança rápida. Preferiu chamar o Bruno Cardoso. Pra recolocar a bola em jogo. Vai mandar pra longe ali o Bruno Cardoso. Olha só. Tentativa do Pipico. Bruno Leite. E aí tem falta pra o Botafogo. Ali no cantinho. Quase na linha lateral, né? Bruno Leite vai chegando. Kiko tá por ali também. Pelo jeito vai ficar com o Kiko. Tem falta então o Botafogo nesse momento pra fazer a cobrança. 34 minutos. Quase 35 nesse primeiro tempo. Vai jogar na área pra ver o que acontece. Levantou. Saiu ali o Marcelo Toscano pra ajudar. Mandou pra fora. Escanteio pro Botafogo. Já tá assinalando ali o Diego Roberto Souza. Marcelo Toscano que foi lá pra ajudar a defesa. Acabou tocando. Tocou pra fora. E o Bruno Leite já tá na marcação. Pra fazer a cobrança. Dois canteio. Observado ali de perto pelo assistente número dois. O Arlindo Nascimento. Lá vem bola na área. Vamos ver o que acontece. Perna à direita do Bruno Leite. A bola viaja pra dentro da área. Cabeçada. O Emerson tava ali pra ajudar. Mandou pra longe. Acaba tocando pra Thais. Chega no Dalton. Chute de longe do Dalton. O Wendel Lomar tava ali. Pra ajudar no ataque na hora do escanteio, né? Kiko ficou na reclamação. Queria o lateral. Se viria no Maia também. Mas aí o lateral é do Serra Branca. Esse é o Jefferson Feijão. Marcelo Toscano marcado ali. Acaba tocando no braço a bola dele, né? Já foi, já foi, já foi. Tocou na hora que tentou. Na hora que tentou dar a matada ao Marcelo Toscano. A bola bateu no braço dele. Infração que favorece o time do Botafogo. O Bruno Cardoso já tá com ela. 36 minutos. Nesse primeiro tempo. Segue 0 a 0. Emerson. Ali o Giovani. Tocou de cabeça. Emerson, agora sim. Volta, Diego. Memo. Mandou pra fora. Aposta de bola é do Botafogo. Vai jogar. Sai. Douglas. Toca no Bruno Leite. Muito marcado ali pelo Magno. Faz o giro. Consegue se livrar da marcação. A abertura. O Kiko tá pedindo aqui pelo lado esquerdo. É ele quem recebe. Feijão e Leilson ali na marcação. Passou por um. Jefferson Feijão não deixou. A bola saiu. É escanteio pro Botafogo. Conversando muito ali. Leilson e Jefferson Feijão. Muita discussão entre os dois. Ele desde aquela bola, né? Com o Eric. Na tentativa de cruzamento do Eric. E aí tá ele de novo. Bruno Leite. Preocupação do goleiro Rafael Mariano do Serra Branca. Mais uma oportunidade pro Botafogo colocar essa bola dentro da área do Serra Branca pra ver o que acontece. Perto da direita. A bola viaja no segundo pau. Saiu ali de cabeça. A tentativa de longe. Fica tranquilo com o Rafael Mariano. Vai tentar ligar um contra-ataque. Olha só. Jogava lá na frente. E a bola chegou ali no Emerson. Magno. Emerson. Joga atrás. Joga com o Giovani. Giovani. A marcação chegou nele. Teve que mandar dali mesmo. Acabou dando certo. Chegou no Marcelo Toscano. Tem o Lomar. Toca. Ali com o Leilson. A bola no meio. E aí a falta, né? A falta do Elber. Em cima do Dalton. Acesse ge.globo.com.br e confira as principais notícias do esporte e as análises de todos os jogos do Campeonato Paraibano. O futebol da nossa terra tá no GE Paraíba. Bom, teve falta ali na tentativa de ataque, né? O pessoal não acreditou muito na jogada, mas o Marcelo Toscano sim. A bola sai aqui pela linha lateral. O lateral que pertence ao Botafogo. 39 minutos. Vamos chegando. Quase 40, Felipe Costa. Um jogo que segue na mesma toada, né? Com poucos lances de perigo. É, nesses últimos 4 minutos, o Botafogo conseguiu dois escanteios. O Serra Branca chegou com essa trama do Marcelo Toscano de calcanhar, achando bem a passagem do Leilson. Mas ainda é um jogo aquém, né? Dos líderes da competição até aqui. Acho que tanto o Serra Branca quanto o Botafogo estão devendo mais criatividade, mais efetividade e mais ações ofensivas no jogo. É isso. E esse é o Rodrigo, né? Que caiu, tá com a mão no rosto ali, tá recebendo atendimento. Max? Exatamente. O Rodrigo que é o único jogador desse elenco do Botafogo que atuou em todas as partidas do time no ano. Com esse é o 11º jogo, o Rodrigo que acabou herdando a braçadeira de capitão depois que o Julio Rush deixou a equipe, né? Por conta de uma contusão. Então tem sido um jogador muito importante. Desde o início da temporada, o capitão do Botafogo tá sentindo ali, parece a cravícula, né? Mas já recebendo atendimento médico ali do departamento médico do Botafogo. É, tá recebendo gelo ali do departamento médico do Botafogo. O Rodrigo Camis é 5. Mas pelo jeito vai... Vai dar pra seguir no jogo o capitão do Belo. Tá aí, tá sentindo, foi no rosto, né? Alguma coisa no rosto. Inclusive, recebeu ali uma bolsa de gelo. Talvez uma pancada aqui. Acabou recebendo ali o Rodrigo, capitão, camisa 5 do Botafogo. Diego Roberto Souza conversando ali com os jogadores. Enquanto a gente vai vendo mensagem chegando. Lucas, sou torcedor do Nassa, mas hoje é uma obrigação o Serra Branca ganhar. Bora, Carcará. Curtindo aqui de Boa Esperança. Muito bem. Um abraço do Boa Esperança em João Pessoa. Agora sim! Agora sim! E aí, Ferson Feijão. Bom Feijão! Tentou fazer o passe. Bom Feijão! Passe muito ali na linha lateral. Não deu para o Leilson. Lateral que pertence ao Botafogo. Wendelomar, muito marcado. Acabou chutando a bola. Chutou também o Marcelo Toscano. Marcou a falta, né? O árbitro. Está sentindo o camisa 10 do Serra Branca. Fizão! Vai ter essa, não! Jogo com muitas paralisações, muitas faltas, muitos atendimentos. Vai direto! E pouca efetividade de ambos os times que são líderes do campeonato. Estou sentindo ali a perna direita o Marcelo Toscano. Já se levantou, vai mancando ali. Mas tem falta o Serra Branca para mandar dentro da área do Dauto para ver o que acontece. Mas faz uma linha mais aberta ali, né? Um pouco mais distante da linha da grande área. jogadores do Botafogo. Jefferson Feijão está na bola para mandar para ver o que acontece. Fez o cruzamento, saiu ali de cabeça, afastou. Olha a sobra! De longe o Felipe Ramon mandou. Chega onde ali? Chega no... Lá chega lá no CT do Serra Branca essa bola ali do Felipe Ramon. Acabou não dando certo. Muito bem. hoje tem a reapresentação do último capítulo de Fuzuê e segunda a estreia sua nova novela das sete Família é tudo. Ali o Dalton para recolocar essa bola em jogo, né? 42 minutos chegando aqui a 43 tivemos a parada técnica para hidratação vamos ver quanto tempo vai dar de acréscimo o árbitro do jogo Diego Roberto Souza de Mello vou apostar nos protocolares dois minutos nem com os dois da paralisação talvez um pouquinho mais uns quatro, né? Contando com os dois contando com os dois já é isso lá vem o Botafogo Pipico roubou o passe para o Bruno Leite foi esticado demais a bola saiu pela linha lateral e o lateral pertence ao Serra Branca esse é o Severino Maia técnico interino que comanda o Serra Branca o Botafogo perdão nessa tarde de sábado no Amigão a partir já do próximo treinamento o Moacir Júnior já deve assumir já deve ser apresentado na maravilha do contorno na próxima semana o novo treinador que chega para ocupar o lugar do técnico Cristian de Souza demitido no meio de semana do Botafogo está aí o Bruno Cardoso aproveita para amarrar a chuteira muito bem está aí o lateral camiseta 16 do Belo Leilson Leilson de cabeça a bola acabou chegando ali no Bruno Leite no bate e rebate melhor para o Serra Branca melhor ali para o Marcelo Toscano Leilson tocou no meio jogou no Elber Magno passou ele pediu segurou pediu a falta e acabou recebendo e aí tem um cara tão amarelo ali para o Thalisson ele tinha a opção de fazer o passe ali o Elber acabou segurando a bola um pouquinho demais mas chamou a falta e o Thalisson chamou tanto que o Thalisson acabou cometendo a falta do Elber em cima do Elber camisa 9 do Serra Branca e ali já é uma boa alternativa de ataque e de perigo para o gol do Dalton hein Felipe tem o Magno que costuma cobrar de longa distância o Anderson Paraíba que era o homem da bola parada do Serra foi substituído pelo Emerson Carioca mas tem muita gente por ali para a cobrança inclusive o Marcelo Toscano que é o artilheiro do time errei por um é isso nem eu nem você eu falei 4 você 2 são mais 3 então vamos até 48 segundo árbitro Diego Roberto nesse final de primeiro tempo no Amigão segue 0 a 0 no placar para Serra Branca e Botafogo lá vem o Serra o Rodrigo está deitado ali atrás da barreira para evitar aquele aquele gol por baixo que tem sido comum no futebol mundial nos últimos anos Marcelo Toscano ajeita e aí tem cartão amarelo e acho que foi para o Pipico cartão amarelo para o Pipico ali na reclamação da distância da bola para a barreira tem Marcelo Toscano vamos ver quem vem nessa bola já está autorizado o Serra Branca saiu dali o Gabriel Iano ficou o Marcelo Toscano perna direita um chute a bola vai direto para fora é só tiro de meta muito bem mandou para longe enquanto você vai vendo a confirmação do cartão amarelo para o camisa 9 Pipico veja ele está conversando mais um pouquinho ali com o Diego Roberto tem tiro de meta então o Dalto para cobrar você participa da nossa transmissão através da hashtag paraibano na Globo é só entrar nas nossas redes sociais anotar a hashtag e mandar a sua mensagem a tentativa de lançamento acaba ficando no Emerson faz abertura na esquerda com Felipe Ramon recebeu a marcação ali do Eric Felipe Ramon recebe na frente invade a área ia fechando pelo meio Marcelo Toscano acabou chegando ali o Bruno Cardoso salva o Botafogo em cima da linha uma jogada em velocidade pela esquerda com o Felipe Ramon que recebeu do Emerson veja bem faz o cruzamento a bola passou a bola bateu ali no Bruno Cardoso se jogou na bola o Marcelo Toscano e aí Bruno Cardoso vibra porque a bola bateu nele e foi para fora é escanteio o primeiro lance de perigo no jogo e lá vem o Leilson Emerson deixou para ele Leilson fez a cobrança mandou de cabeça para longe ali o Douglas Feijão a bola bateu em cima do Bruno Leite e aí é obrigado a recuar de longe para o Rafael Mariano era isso que o jogo precisava que iniciativa Serra Branca numa outra passagem pelo lado esquerdo do Felipe Ramon recebendo o passe do Emerson criou como você disse a principal e a melhor chance do jogo até aqui muito bem quando ergue o braço Diego Roberto Souza de Melo termina o primeiro tempo no Amigão em Campina Grande Serra Branca zero Botafogo também zero é jogo de líderes minha gente por enquanto Botafogo vai marcando um pontinho vai ficando ainda na liderança do Campeonato Paraivano com o jogo a menos o Serra Branca segue na segunda colocação a persistir esse resultado vamos para o intervalo do jogo jogadores vão saindo ali do gramado e claro que os nossos repórteres fiquem à vontade para chamarem assim que chegar o pessoal aí os personagens dessa partida comecem a chamar fiquem à vontade ali o Max Oliveira do lado do Botafogo Isabel Rodrigues do lado do Serra Branca enquanto tem uma conferência ali do Pipico Eric Rodrigo todo mundo conversando com o árbitro com a comissão com os quatro ali da arbitragem nessa tarde Max Oliveira vamos falar aqui com o goleiro Dalton Dalton um jogo muito estudado nesse primeiro tempo de alguma forma esse empate aqui é bom para o Botafogo como é que você avalia esse primeiro tempo e já projetando também a segunda etapa é um jogo é um jogo difícil é um jogo do líder contra o vice-líder duas equipes boas de qualidade que sabem o que fazem em campo uma boa postura da parte do Botafogo acredito que a gente pode melhorar alguns detalhes mas é seguir nessa toada tendo postura em campo não fazendo nenhuma loucura que a gente vai sair daqui com resultado positivo obrigado Caco tá aí então o Max Oliveira conversando com o goleiro Dalton goleiro do Botafogo vamos a Isabel Rodrigues saber que personagem tá chegando pra conversar com ela nessa tarde fala Isabel é Caco o Marcelo Toscano faltou ali um palmozinho pra chegar naquela bola um jogo muito truncado poucas chances mas você teve aí essa melhor chance quem assumiria a artilharia isolada do campeonato paraibano mas faltou um pouquinho é a gente chegou bem tivemos uma boa transição ali indo pro Leite que a gente tentei chegar nela por pouco a bola não passou do zagueiro ali mas a nossa equipe tá de parabéns a gente conseguiu criar algumas oportunidades como você disse o jogo tá bem truncado mas as melhores oportunidades foi nossa acho que tem um pouquinho mais de concentração pra gente sair daqui com resultado positivo obrigado Marcelo muito bem 0x0 nesse intervalo de jogo pra Serra Branca e Botafogo eu sei que você tá doido pra comentar doido pra falar a respeito desse 0x0 de líderes pouca gente pode imaginar que no intervalo de jogo um Serra Branca e Botafogo pudesse estar 0x0 mas é muito respeito que a gente pode ver rapidinho o Felipe exatamente a gente não foge muito do comentário que a gente fez durante o jogo um jogo muito truncado de muita marcação mas que no final do primeiro tempo melhorou e o Serra Branca quase marcou muito bem a gente vai pro intervalo rápido na sequência tem um show do intervalo aqui nas TVs Cabo Branco e Paraíba na nossa transmissão do campeonato paraibano de 2024 TV Cabo Branco TV Paraíba o futebol da nossa terra tá aqui bem amigos a Priscila's Hall o jogador Carlinho já vai entrando em campo já garantiu seu passaporte deu um rolê no inlaude garantiu o preci o PH para se manter tratado e acelerou para a área de shows ao vivo isso é que é jogada meus amigos agora avançou para a boate e foi só o teto descer que ele encontrou quem? Bruninha ela já sinalizou positivamente o lance ele aproveitou a abertura e foi deu match na PH Priscila's Hall sua segunda casa em primeira jogada é aqui São Brás o café que acompanha você no dia a dia está com novas embalagens café São Brás família e extra forte a qualidade São Brás agora em novas embalagens elas presenciaram tudo e nos guiaram em grandes jornadas nosso símbolo não é uma estrela por acaso é porque nós estamos aqui para te guiar Unipê e você juntos na sua jornada não é uma estrela Amanhã, vamos mostrar o impacto que a Copa do Brasil tem para os times pequenos Que quase não tem investimento financeiro Também vamos contar a história da Maria Grisalda, a maior fã de vôlei de praia do Brasil Ela acompanha quase todas as etapas do circuito e já é conhecida pelos jogadores Eu fiz questão que ela tivesse uma foto com a minha medalha olímpica Campeonato Nacional, Campeonato Mundial, ela faz a festa E ainda, o segundo episódio da série Origens traz a trajetória do Henderson Que começou cuidando dos cavalos e agora tem a chance de representar o Brasil no hipismo em Paris 2024 De tratador a um super cavaleiro É amanhã, 10 da manhã, no Esporte Espetacular O Campinense acabou vencendo Com um gol no finzinho do jogo, um gol contra do Jairo E a gente vai ver aí exatamente o gol do Campinense Tentativa aqui pelo lado direito, a bola bateu na trave Mas o Jairo, eu vou te contar, não tinha nem o que fazer nessa, né, ô Felipe Costa A gente já está vendo aí o jogo do CSP que jogou ontem também no Amigão Venceu o São Paulo Cristal por 3 a 0 O Tigre que não tomou conhecimento do Tricolor, né, Antônio fez 1 a 0 O Erivan marcou o segundo Está aí a comemoração dos jogadores do Tigre E B fez o terceiro, o CSP entrou no G4 com esse resultado então Em cima do São Paulo Cristal São Paulo Cristal segue no Z2 na zona de rebaixamento do Campeonato Paraibano O Nacional, inclusive, que perdeu o técnico, né, Michel Lima Depois da derrota para o Campinense nesse meio de semana, Felipe É uma desandada de resultados negativos para o Nacional O Campinense se aliviando com a vitória E o CSP, o Tigre, empolgado com muita chance de permanecer no G4 Do Campeonato Paraibano e se classificar para as semifinais, né, cara? A gente vai dar uma olhadinha na classificação do Campeonato Paraibano De momento, né, o Botafogo vai chegando a 14 pontos Com esse resultado de empate com o Serra Branca em Campina Grande Segue na liderança, o Serra Branca continua na vice-liderança com 12 pontos CSP, que venceu o São Paulo Cristal e entrou no G4, tem 10 O Nacional de Patos, que venceu as três primeiras rodadas Conseguiu um empate e agora não consegue mais vencer Perdeu o seu técnico, Michel Lima, e também os jogadores, né Inclusive um dos principais jogadores, o Siloé, nesse meio de semana, o Nacional de Patos 13, saiu do G4 na quinta colocação com 9 pontos O Campinense, que venceu na rodada, conseguiu aliviar, né Tirar aquelas costas do Z2 Chegou ali a sexta colocação com 8 pontos Souza e Pombal com 6 pontos E na zona de rebaixamento, São Paulo Cristal com 4 O Atlético de Cajazeiras com menos 5 jogos Menos 5 pontos, a gente sabe, da punição imposta ali pelo TJDF da Paraíba Ao Atlético de Cajazeiras, que você tem visto aí nos noticiários esportivos aqui Da Rede Paraíba de Comunicação, né Agora é o seguinte, nas arquibancadas do estádio Amigão, em Campina Grande A Beatriz Freire tá conversando com a galera, batendo aquele papo E você vai ver tudo isso na terça-feira, no GE na geral Mas claro que a gente vai dar uma espiada, né Pra ver o que tá acontecendo nas arquibancadas do Amigão Hoje à tarde, nesse sábado, agora pra Serra Branca e Botafogo Fala, Bia A gente quer ver mais jogão ainda agora, nesse segundo tempo Tá vendo um cartaz aqui diferente Mas eu não acredito nisso não, rapaz João Neto, eu não acredito que tu tá aqui hoje também Chega pra cá, chega, ó Bia, bora pra PH de novo É porque é o seguinte, deixa eu contar pra vocês Ontem, João Neto me chamou pra ir pra PH Eu topei Vi uma das coisas mais lindas da minha vida Que é aquela estrutura que não tem igual só na PH João Neto A gente viveu e tá tudo registrado aqui Vamos ver juntos Bora, obrigado por ter me chamado Aperta o play, vai Neto, como assim? Aqui tem sete estacionamentos gratuitos Você não tem nação, é muita vaga pra receber muita gente da nossa casa E ó, se prepare porque tá só começando, viu? Vá, uhul! Agora chegou o momento de eu lhe apresentar a nossa segunda casa Eu já tô encantada assim com o espaço, a estrutura e tudo mais E aqui já tem música, é do lado e fora É, aqui a gente tá no lounge, né? Que é a primeira parte da nossa casa Pra quem gosta do MPP, um pôs de violão Essa energia de barzinho, centavo É aqui que acontece o show ao vivo Aqui toca o forrozinho, aquele forrozinho Desartilho, sertanejo Magórezinho, que bom e velho piseiro, né? Ai, como eu amo o forrozinho! E aqui é a nossa parte da boate Toca funk, brega funk, piseiro e música eletrônica, né? Claro, não pode faltar Bia, agora preste atenção Olha o show de pirotecnia que vai acontecer O teto vai descer, que é a marca registrada da nossa casa Ai, que noite, hein, Bia? Rapaz, eu tô tão me sentindo em casa que dá até fome Então, peraí, vamos ali que eu quero apresentar um novo lugar da nossa casa Simbora E aí, Bia, valeu a pena a experiência, PH? João, valeu a pena demais Inclusive, este mês é o mês do aniversário Eu quero comemorar lá, vou chamar os amigos e eles vão amar aquele precinho Vamos aproveitar o precinho, mas sobre o precinho a gente só vai falar um outro episódio E aí, partiu o PH? Partiu o PH, hoje com banda Cascavel na nossa casa Simbora Tá aí, Beatriz Freire, fazendo a festa nas arrebancadas, né? Fazendo a festa em todos os lugares aí E aí, Bia, terça-feira no GE na Geral, no Globo Esporte, tá bom? A gente vai pra mais um intervalo na sequência Melhores Momentos de Serra Branca e Botafogo pra você TV Escalo Branco e Paraíba O futebol da nossa terra tá aqui Elas presenciaram tudo e nos guiaram em grandes jornadas Nosso símbolo não é uma estrela por acaso É porque nós estamos aqui pra te guiar Unipê e você, juntos na sua jornada Bem amigos, a Priscilas Hall, a jogadora Bruna vai entrando em campo Já garantiu seu passaporte, deu um rolê no lounge E garantiu o precinho PH pra se manter hidratada E acelerou para a área de shows ao vivo Isso é que é jogada, meus amigos Agora avançou pra boate E foi só o teto descer que ela encontrou quem? Carlinhos! Ele respeitou o espaço dela E no sinal verde deu um match na PH Priscilas Hall, sua segunda casa e primeira jogada é aqui Jornal da Paraíba O portal que explica, analisa e discute a informação Jornal da Paraíba A notícia que você confia Cris descobriu o segredo de Isis Eu acho que eu vi uma amiga minha com você agora Não sei se era ela, a Isis Ah sim, tá grávida de 7 semanas E pra não perder Giovanni, ela resolveu jogar baixo Você tá grávida? Sim, tô esperando um filho seu, Jornal Hoje? E se eu não souber lidar com isso sozinha? Você não tá sozinha Eu tô aqui, tá bom? Eu tô aqui Elas por elas Muito bem, estamos de volta Com imagens diretas do estádio Amigão Em Campina Grande Intervalo de jogo de Serra Branca 0 Botafogo também 0 Vamos aos melhores momentos, né? O que melhor aconteceu nesse primeiro tempo Pra análise aqui do Felipe Costa E a gente analisar com você também, né? Através das TVs Cabo Branco e Paraíba Vamos lá, os melhores momentos desse primeiro tempo Vamos colocar aí na tela pro pessoal Pro pessoal conferir O que de melhor aconteceu Neste 0x0 pra Serra Branca E Botafogo Acho muito que No máximo Aquele cruzamento do Felipe Ramon Pra o Marcelo Toscano Mas vamos ver os lances que foram escolhidos aí Pela nossa produção Pra você Teve essa chegada Uma chegada também ali Com o Leilson, né? A trama do Marcelo Toscano Aí a ultrapassagem do Felipe Ramon Recebeu o passe do Emerson E o Marcelo Toscano Quase consegue Finalizar a felicidade do Bruno Cardoso Pra fazer a interceptação Mas um primeiro tempo Realmente Com muito burocrata De poucas finalizações Pouca criatividade Tanto do Serra Branca Quanto do Botafogo O time da casa O Serra melhorou No final do primeiro tempo Mas foi muito pouco A gente espera Que nessa etapa complementar As duas equipes Tenham mais criatividade E de repente Se tornem mais ofensivas Porque uma vitória Tanto pra o Serra Quanto pro Botafogo Como a gente já disse Vai significar O encaminhamento Da classificação Pra as semifinais É até surpreendente, né? Pra muita gente Tá ligando a TV Tá vendo aí 0x0 Ainda Serra Branca E Botafogo Só teve um lance de perigo É isso mesmo Primeiro tempo foi assim Muito surpreendente então Pra os líderes do campeonato Um primeiro tempo burocrático Como falou aqui O Felipe Costa Vendo esses melhores momentos E a gente tem alteração No Botafogo Max Oliveira Exatamente, viu Caco Vamos à primeira O volante Pedro Ivo Entrando com a camisa 23 No lugar do Rodrigo Camisa 5 E a outra mexida Sai o Lennon Camisa 2 Entra o camisa 36 Atacante Paulinho Fazendo sua estreia Pela equipe do Botafogo Ele que foi a grande revelação Do esporte Na Copa São Paulo De futebol júnior Desse ano Tendo essa oportunidade aí De jogar com a camisa do Botafogo Fazendo sua estreia hoje Vamos ver se o Serra Branca Como é que vem Pra esse segundo tempo Já o Serra Branca volta Da mesma forma Que terminou o primeiro tempo Sem mudanças Muito bem Formou então Isabel Rodrigues O segundo tempo então O Serra Branca Não tem alteração Os jogadores do Botafogo Ali naquela última corrente Ali pra início Da etapa complementar Botafogo que faz a estreia Do Paulinho E promove aí O Pedro Ivo Pra entrar em campo Enquanto você tá vendo O Paulinho Acho que vai mexer um pouquinho No esquema aí O Severino Maia Né Felipe Já você fala Deixa só Eu iniciar esse segundo tempo Com o Diego Roberto Souza Que já apitou A bola já tá rolando Para mais 45 minutos E acréscimos No segundo tempo De Serra Branca E Botafogo Fala Felipe Certamente o Maia Vai recuar O Eric né Pra jogar na lateral direita Na vaga do Lennon Porque o Paulinho Entra pra formar o trio Com o Pipico E com o Kiko E a troca do Rodrigo Pelo Pedro Ivo Rodrigo com o cartão amarelo Fazendo muitas faltas Pra evitar Que o Belo Fique com o jogador a menos Muito bem Duas alterações No time do Botafogo Pra esse segundo tempo Enquanto você tá vendo o Memo Toca de lado Toca no Magno O Serra Branca Tem uma alteração Né Substituiu O Anderson Paraíba Ainda no primeiro tempo Por lesão Pra entrada do Emerson Giovani Bruno Leite Chegou ali Fazendo a pressão Pra cima dele Teve que se livrar Da bola Do jeito que deu Mandou pra fora Lembrando que você Também nesse segundo tempo Participa e manda Sua mensagem pra gente Através da hashtag Paraibano na Globo Vou até pedir pro pessoal Colocar aquela mensagem Do arroba Arroba TV Cabo Branco Arroba TV Paraíba Pro pessoal Relembrar Nesse segundo tempo Por onde pode mandar A sua mensagem Nessa hashtag E ser E fazer a sua interatividade Tá aí ó Arroba TV Cabo Branco E arroba TV Paraíba Você entra lá Hashtag Paraibano na Globo Manda sua mensagem Onde quer que você se encontre Mande sua mensagem Participe da nossa transmissão Que também é feita por você Vamos Emerson Ramon Vamos Vamos Emerson Felipe Ramon Toca no meio Toca ali no No capitão Memo Tem que recuar O time do Serra Branca Gabriel Iano Giovani Tento lançamento Lunoleilson Bruno Cardoso Tava por lá Toca de cabeça Bruno Leite Não teve domínio Memo chegou Para roubar E aí tem falta Ali no meio Falta do Douglas Em cima do Felipe Ramon E aí reclamação Do time do Serra Branca Jogadores conversam Com o árbitro O árbitro Pede calma E o Felipe Ramon Está no chão Veja a repetição Do lance Para você A chegada Do Douglas Enquanto você vê Os jogadores Reservas À disposição Do Severino Maia No aquecimento E aí a bola volta Lá do meio campo Para o Rafael Mariano Vai jogar de líbero Ali Fazer o lançamento Para longe Tentativa do Elber A bola passou direto Vai chegando no Eric Preferiu deixar sair Eric E Dalton Consegue ali O tiro de meta Ao time do Botafogo Enquanto você está vendo Aí na tela O Paulinho Camisa 36 Alex Caco Marques Hoje estamos em Souza Torcendo pela vitória Do Serra Branca Um abraço Para Alexandre Rodrigues E a esposa Patrícia Abraço para vocês Abraço para o nosso Sertão da Paraíba Wendel Tentou jogar ali Para longe Marcelo Toscano Na marcação Acaba batendo nele Indo para fora Mas aperta sempre ali A marcação dos zagueiros E os laterais do Botafogo Camisa 10 Do Serra Branca Pipico Toca de lado Bruno Leite A marcação do Memo Em cima dele Magno também chegou Passou pelos dois Deu certo Pipico Faz a abertura Com o Eric Na direita Paulinho passou Ele faz o cruzamento Giovani Chegou por ali Espirrou Taco Mandou para fora E é escanteio A tirada do Giovani Foi meio esquisita Ali né Acho que A bola era para ir para frente Foi para trás Quase que dá errado Ali o negócio Para o zagueirão Do Serra Branca Tem escanteio Então o Botafogo Nesse início De segundo tempo Aqui pelo lado direito Do ataque Tem Bruno Leite Tem Paulinho Por ali Tocou curtinho Ali no Bruno Leite Fez o cruzamento No primeiro pau O Eric De longe Olha só A bola foi direto Pela linha de fundo É só tiro de meta Na tentativa de ataque Do camisa 22 Do Botafogo Esse é o Bruno Leite Tem tiro de meta então Rafael Mariano Vai tocar curtinho O Pipico E o Bruno Leite Estavam babando ali Para ele tocar curtinho Para o Memo Já está no ataque O time do Serra Branca Com o Emerson Paulinho roubou dele Pelo menos tentou roubar Deixou o pé O Paulinho ali Numa falta Ficou sentindo O Gabriel Yano Olha só Está no chão Camisa 14 Zagueiro do Botafogo Deixou o pé Deixou Ih rapaz Pegou no tornozelo Do Gabriel Ficou sentindo ali O Gabriel Paulinho foi lá Pediu desculpas Mas a falta está marcada Pelo árbitro Falta que pertence Ao Serra Branca Nesses 5 minutos De segundo tempo Já se levantou O Gabriel Yano A falta já está Cobrada A bola já está em jogo Emerson Tocou no Magno Teve que atrasar Faz pressão Na marcação ali O Bruno Leite O Pipico Tem o Gabriel Yano Aberto aqui Tem o Giovani lá Mas Rafael Mariano Prefere jogar Para longe Mas joga para fora Esse aí é o Kiko Bruno Cardoso Está ele na bola Para cobrar o lateral Bate e rebate ali Acaba sobrando Para o Rafael Mariano Essa bola Com tranquilidade Ali para o Camisa 30 Todo de laranja Hoje o Rafael Mariano Vai 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 Tentou uma bola Mais rasteira Aqui no Felipe Ramon O Eric não teve domínio Saiu com Com bola e tudo Felipe Ramon Está vindo para Cobrar o lateral Memo Faz o lançamento Tentativa do Leilson Mas aí a bola Vai mais para o Dalton Do que para o Leilson Ficou fácil Para o goleirão Do Botafogo Ele está todo De preto O Dalton O Rafael Mariano Todo de laranja O Dalton Todo de preto Os goleiros Com uniformes Diferentes Dos seus times E aí tem falta Ali do Bruno Leite No meio O campo Em cima Do mesmo Fez a reclamação Ali para o árbitro A falta É na intermediária No campo de defesa A falta já cobrada Tentativa de bola Lá no Leilson Bruno Cardoso Chegou de cabeça Ficou melhor Para o Emerson Magno está por ali Emerson Feijão Tocou no Magno Giovani De longe De longe Toca no Rafael Mariano Que está fora da área Memo Pipico está ali Perto dele Para fazer a marcação Chegou no Magno Emerson A bola volta no Magno Jefferson Feijão Está lá Pelo lado direito A bola acabou sendo desviada É lateral Dina Pereira Estou vendo o jogo aqui Em Santa Terezinha Com meu esposo André Gustavo Manda um alô 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 para vocês Lateral já cruz Já cobrado A bola tentativa ali Foi direto para fora Foi só tiro de meta Então para o Botafogo Na tentativa do Leilson Vamos lá Oito minutos Quase nove minutos Desse primeiro Desse segundo tempo Perdão Segue praticamente Do mesmo jeito O jogo Felipe Não mudou muita coisa não Aparecendo o jogo De primeira e segunda Rodada do campeonato Emerson Faz abertura Jefferson Feijão Recebe Tem oportunidade De fazer o cruzamento Para dentro da área Saiu O Dalton de Soco Mandou para longe Acaba chegando ali Pertinho do Jefferson Que Já faz o A cobrança do lateral Emerson Gui Vieira Juan Xavier Deveria entrar Para mudar Nesse segundo tempo Um abraço Para Irásia É isso E Guilherme Abraço Daqui a pouco Felipe Costa Pode falar um pouquinho Se o Juan Xavier Seria uma solução Para esse time do Botafogo Lá vem Jefferson Feijão Pela direita Faz o cruzamento A bola vai chegando No Elber Consegue ficar com ela O Kiko estava por ali Para ajudar a defesa Manda o chutão Para frente Segue o Serra Branca Agora no ataque Leilson Vai passando Por um Por dois Por três Por quatro Por cinco Foi derrubado Pediu a falta O árbitro Mandou seguir Ia chegando na área Do jeito que queria Ali o Leilson Camisa 26 Do Serra Branca Emerson Toca no memo Tocou no Leilson Acabou perdendo ali Está aí As confirmações Das alterações No intervalo O Rodrigo Que saiu Para a entrada Do Pedro Ivo Pelo jeito Daqui a pouquinho Tem mais mudança No Botafogo O Max Oliveira Vai informar já já É o Jean Silva Seberino Maia Conversando ali Com camisa 7 Jean Silva Sobre a entrada Do Juan Xavier Que o torcedor pediu De repente Pode sim Dar uma luz A essa armação Do Botafogo Esse setor De criação O Bruno Leite Está muito isolado Por ali O Botafogo Se estrutura No meu campo Com dois volantes Agora o Pedro Ivo Ao lado do Talisson E aí o Bruno Leite Fica muito sobrecarregado Na criação Cobrança de lateral Rápida ali Para o Pipico Kiko Pipico Faz o giro Olhou para dentro Da área O chute direto A bola sai A direita Do gol Do Rafael Mariano É isso Pipico ali Tentando De longe Uma oportunidade Do camisa 9 Artilheiro Sabe o que faz Enquanto a gente Vai vendo aí A confirmação Da entrada Do Jean Silva Né Max Exatamente No lugar Do Kiko Camisa 19 O Kiko Que acabou herdando Nessa vaga Do Jean Silva Quando ele se machucou Ficou fora da equipe Do Botafogo Por vários jogos Por conta De uma contusão De segundo grau Na coxa direita Hoje está de volta E aí retoma o seu lugar No lugar do Kiko Que deixa o campo Nesse momento Muito bem Teve pressão Para cima do Rafael Mariano Ali que teve que isolar Mandar para longe Você vai vendo A confirmação Da entrada Do Jean Silva No lugar do Kiko Paulinho Recebeu Tocou mais atrás Faz abertura No Eric Aqui do lado direito Não teve domínio João Pedro Flagra Mariana Com uma arma Na mão E imobiliza Hoje Ai imobiliza Né Hoje Em renascer Tem lateral Aqui o time Do Serra Branca Para cobrar Pelo lado esquerdo Com o Felipe Ramon Toca no mesmo Jean Silva Já está ali Para fazer a marcação Memo Faz o lançamento Lá do lado direito Para o Eleilson A bola chegou nele Bruno Cardoso Está na marcação Encara a marcação Então Leilson Jogou em cima Do Bruno Cardoso Que fez o corte A bola pela linha de fundo Tem escanteio O Serra Branca Com 12 minutos Nesse segundo tempo E o próprio Leilson Que está indo lá Vamos chegando a 13 minutos Segue no placar Do Amigão Em Campina Grande 0x0 Para Serra Branca E Botafogo Preocupação do Dalton Da defesa do Botafogo Lá vem a bola Viajando No segundo O pau Memo Tocou de cabeça O pessoal pediu ali Um toque do Eric Mas é outro escanteio Para o Serra Branca O Memo Ficou pedindo ali Quando tocou de cabeça A bola bateu no Eric Foi para fora É novo escanteio Para o Serra Branca Veja aí Repetição do lance Foi no peito Foi no peito do Eric Foi para ver nitidamente A bola batendo no peito Do camisa 22 Do Botafogo Emerson E Leilson Agora Pelo lado esquerdo Do ataque Mais um escanteio Para o Serra Branca Mais uma oportunidade Para o Carcará Preocupação Para o Dalton O árbitro vai orientando Os jogadores Ali no meio da área Leilson Vem fazer a cobrança Parou E aí já vem o Diego Roberto Souza Conversar com quem? Ah, porque a bola está Fora Daquele Um quarto Um quarto de círculo É isso? Do córner O antigo córner Né Felipe Costa A área determinada Lá vem o Leilson Tocou para trás No Felipe Ramon O Jean Silva Estava por ali Acabou estragando A jogada A tentativa De jogada ensaiada Do Serra Branca E aí já tem falta Do Jean para cima Do Leilson Jean Silva Que foi um jogador Muito importante Para o Botafogo Na pré-copa do Nordeste E era até Um dos motivos De parte da torcida Reclamada Do início do trabalho Do Cristiano Souza Porque era sempre substituído O Jean Silva Mas é um jogador Muito importante Que atua nessa Nessa área externa Do campo Jogador de lado De muita velocidade E de muita técnica Lá vem o Serra Branca Com oportunidade de falta Aí pertinho Da área do Dalton Dois homens na barreira O Jean Silva E o Paulinho Ali na barreira Do Botafogo Leilson e Emerson É o Leilson Perna direita Mandou para dentro Da área Cabeçada A bola vai saindo Ali tranquilamente O Elber Tocou de cabeça O Dalton Só acompanhou E é tiro de meta Para o Botafogo Tiro de meta Já cobrado A tentativa Era exatamente No Jean Silva Eric Fez o pé de ferro Ali Acabou conseguindo Ficar com ela Faz abertura Com o Bruno Cardoso Lá pela esquerda Leilson Vai na marcação Tem cruzamento Muito aberto Muito forte Foi direto para fora E é só Tiro de meta Para o Rafael Mariano Veja ali A orientação Do Jean Silva Enquanto vai voltando O Bruno Cardoso Pipico está ali Tocou curtinho Com o Magno Ali O Rafael Mariano Pipico foi para cima Giovani Jefferson Feijão Tem o Magno Aqui pelo meio É para ele que ele toca Joga a bola Mais atrás Com o Gabriel Mariano Felipe Ramon Está aberto Aqui na esquerda Ele quem recebe Jean Silva Na marcação Consegue fazer o passe Na frente Com o Emerson Faz abertura No Elber O Eric está ali Para fazer a cobertura Cercou bem ali O Eric Mandou para longe E cede o lateral Para o Serra Branca Já cobrado Bem amor Quem está ali É o Pedro Ivo Fez a falta em cima Do Memo Ficou na reclamação Com o árbitro Camisa 23 Do Botafogo E aí o pessoal Pelo jeito Vai chuveirar na área Para ver o que acontece 16 minutos Segundo tempo Segue 0 a 0 No placar do Amigão E você participa Com a gente O pessoal quis cobrar Rápido ali O Diego Roberto Já disse que Só no apito Já mandou Voltar o lance Enquanto você está vendo Aí os jogadores Do Serra Branca E Botafogo Botafogo na marcação Do Marcelo Toscano Preocupação ali Com o Elber também Emerson está indo Para a área Felipe Ramon Está aberto Aqui pela esquerda Leilson Faz o lançamento Para o Memo Esticou demais A bola foi Pela linha de fundo É só Tiro de meta Para o Botafogo O Dalton O Dalton Ia cobrar rápido Ali o tiro de meta Preferiu esperar Já faz o toque No Lomar Pedro Ivo Toca mais atrás Tocou ali no Douglas E chegando ali A marcação Do Marcelo Toscano Acabou dando o certo Porque cedeu o lateral Para o Serra Branca Max Oliveira No Botafogo Se fala em 15 pontos Como a numeração Certa de classificação A equipe está chegando Nos 14 Vai depois O completo Vamos embora Com o Memo Aqui pela direita Faz a abertura No meio Com o Elber Dalton Faz a defesa O Elber Viu O Dalton Tocou ali no canto Direito do oleirão Do Botafogo Ele caiu Tranquilo Fez a defesa Mas olha só Perna esquerda Da bola Com o lado do pé Não foi muito de chapa Não E aí Ficou tranquilo Ali para o goleiro Do Botafogo Dalton Oi Max Vamos concluir aí Max Se o pessoal deixar Você pode concluir E aí o Botafogo O jogo ficou animado Mas aí o Botafogo Tem ainda pela frente Mais três jogos Um atrasado Da quarta rodada Contra o Souza Em João Pessoa Tem na próxima rodada O clássico Tradição Contra o 13 Também João Pessoa E só vai sair Para jogar contra o Atlético Na última rodada Em Cajazeiras No Leite Vai fazer o cruzamento Vai fazer o cruzamento Para dentro da área Jean Silva De cabeça A bola bateu Ali no Magno Foi para fora Acho que é escanteio Escanteio para o Botafogo Oportunidade Oportunidade então Para o Botafogo Com o Paulinho Que vai fazer a cobrança Desse escanteio Aqui pelo lado direito Do ataque do Belo Preocupação Para o goleirão Rafael Mariano Perna esquerda Do Paulinho Para a cobrança Cobrança no primeiro pau Tentou ali de letra Acabou indo para fora Aí ó Foi o Talisson Que tentou de letra Para tentar encontrar ali Uma brecha No gol do Rafael Mariano Pode falar Isabel Serra Branca Que essa é a quarta partida Em casa E das quatro Contando com esse empate De hoje São três empates Empatou com o Campinense Com o Nacional de Patos Vai empatando com o Botafogo Ganhou apenas do Pombal Aqui dentro do Amigão E já estourou a cota Das partidas em casa Os dois próximos jogos São como visitante TV Cabo Branco TV Paraíba O futebol da nossa terra Ataque Doze Domingos Sua segunda casa E primeira jogada É aqui Põe nosso dia a dia Nas redes sociais Arroba Priscilas Hall Lá vem o Botafogo E a conclusão cerebral Em caso de pancada Pode dar ao time A opção de ter mais uma substituição Na verdade ela confirmou Ela confirmou Estabeleceu isso A partir do dia 1º de julho Essa regra já está valendo Já temos as cinco alterações Para cada equipe E num caso de choque de cabeça Em que haja uma concussão cerebral O técnico pode fazer Uma sexta alteração A partir do dia 1º de julho Nas alterações da regra do futebol Não aceitaram o cartão azul E eu concordei Você concordou bastante O cartão azul Que seria um cartão aplicado ao jogador E ele ficaria dez minutos fora Da partida E depois poderia retornar O que ia acontecer De confusão Nesse mundo afora De meu Deus Do futebol Não ia ser brincadeira Porque ia ser muito Eram critérios até subjetivos E aí tem história De recomenda daqui Recomenda dali Eu acho que atrapalharia Muito mais do que ajudaria o futebol E eu concordei com o presidente da FIFA Que disse que a entidade Preferiu preservar a essência E a tradição do jogo Ficando apenas com as advertências Do cartão amarelo E do cartão vermelho Preocupação ali com o Eric ainda Que continua no chão Teve o choque do Eric E do Gabriel Iano Dois garotos que Curiosamente Dois garotos da base do Botafogo Se conhecem bem Se conhecem bem Tá aí a preocupação Do Gabriel com ele ali Que acabou atingindo o nariz Tá sangramento ali No nariz do Eric Preocupação também Do Sibirino Maio Que já olha Para as reservas Para ver quem pode Entrar no lugar do Eric Em caso Do camisa 22 Não conseguir voltar Para o jogo Tem sangue ali No camisa do Eric Vai ter que trocar a camisa Vai ter que trocar Está sendo atendido ali Pelo médico do Botafogo O camisa 22 Vamos ver se o Eric tem condições De seguir no jogo Nesses 23 minutos De segundo tempo Restando aí 22 Mais acréscimos Do árbitro Diego Roberto Souza E aí Caco Maia Já substituiu O Lennon O Eric Foi para a lateral direita Caso precise sair O Botafogo Fica sem o jogador De origem Para a posição É isso Magno E você viu ali Que legal O Eric Mesmo o Eric Machucado Chegou ali no banco De reservas Do Serra Branca E as duas O departamento médico Das duas equipes Atendendo o Eric Enquanto lá vem o Paulinho Tentou pelo meio Bruno Leite chegou Rafael Mariano Teve que sair do gol E chutar para frente Do jeito que deu Acabou ligando Um contra-ataque Emerson Jefferson Feijão Bruno Cardoso Está na marcação Liga no Leilson Do lado direito Chegou ali o Wendelomar Jean Silva Chegou para fazer A cobertura Roubou dele Ficam ali no toque Mas o Feijão Foi melhor no lance Olha o cruzamento Chegava ali Marcelo Toscano De cabeça Acabou sendo o melhor Para o Douglas Que conseguiu fazer A marcação Em cima do camisa 10 Do Serra Branca E já liga Novo contra-ataque Agora do Botafogo Com o Paulinho Vem aqui pela direita Emerson na marcação Faz abertura Com o Bruno Cardoso Jean Silva Está aberto Lá do lado esquerdo Memo vai lá Para fazer a marcação Pipico Jean Faz o cruzamento Do outro lado Para a chegada Do Eric Que já está de volta Mas foi só Tiro de meta Acesse GE.globo.com Barra PB E confira Análises De todos os jogos Do campeonato paraibano O futebol Da nossa terra Você já sabe Está no GE Paraíba Tiro de meta Já cobrado Gabriel Iano Tentou mandar para longe O corte no meio Do Paulinho Toca no Pipico Saiu ali O Giovani Do jeito Que deu Mandou para longe O Camisa 9 Do Botafogo Ia recebendo Um passe Açucarado O Giovani Não quis conversa Mandou para longe Aí o Bruno Leite Veio aqui Veio aqui para ajudar A defesa Acaba dado Um Pipoco Para frente Chegou ali No GE Afastou o Perigo O Leilson Mas Posta de bola Segue no Botafogo Nesse momento Pipico Saiu lá da área E veio buscar Bruno Cardoso Está mais atrás Recebe Recebe também A marcação do Emerson Lomar Toca de lado No Pedro Ivo Está aberto aqui O Douglas É ele quem recebe Volta no Pedro Ivo Tenta um chutão Para frente Para ver o que acontece A bola acaba saindo Pela linha lateral Lateral que pertence Ao Serra Branca E vamos daqui a pouquinho As alterações No time do Serra Branca Né Isabel Já já então Isabel Rodrigues Caco Oi, oi Pode falar Duas mudanças no Serra Branca Sai o Leilson Sai o Leilson E entra o Guilherme Com a camisa de 19 E sai o Emerson E entra o Janderson Com a camisa de número 8 Perdão Não é isso mesmo, Caco É o Janderson Então no lugar do Emerson Você confirma aí Para mim, por favor A entrada do Janderson Viu, Isabel Caco Oi Caco Só corrigindo Exatamente Saiu o Elber Camisa 9 E entrou o Janderson Com a 8 Muito bem E tá indo o Guilherme Lá pelo lado direito Feijão passou Mas Chegou tudo ataboluado Tropeçando na bola Mandou pra fora É só tiro de meta O Ranieri troca O Ranieri troca Como a gente Diz no Isso é velho demais Essa expressão Troca o balão De oxigênio Do seu ataque Porque troca o Elber Pelo Janderson Um atacante por outro Coloca o Guilherme Que é o meia Mas é o meia Mais ofensivo Joga também no ataque Pelo Leilson E vai apostar aí Na velocidade Nos jogadores descansados Para essa reta final De segundo tempo E pelo jeito Não vai dar para o Eric Caco Só um instantinho O Eric caiu ali no meio E a gente lembra Que agora há pouco Ele teve um choque Com o Gabriel Iano Preocupação Do departamento médico Do Botafogo Com o garoto Camisa 22 Eric Oi Max É e não vai dar mesmo Para o Eric Saindo agora Com a camisa 22 De maca Preocupação Do departamento médico Do Belo E aí o Mosquito O Davidson Mosquito Já entra com a camisa De número 24 Ele que é um atacante Joga por esse corredor direito Quarta mexida Do técnico Severino Maia E é exatamente Esse exemplo Que a gente deu Enquanto o Dalton Leva o cartão amarelo Nesse momento É exatamente Esse exemplo Que a gente deu Que a FIFA A FIFA aprovou E saiu a notícia hoje Inclusive a respeito disso A FIFA aprovou E essa substituição Que é uma preocupação Por conta de um choque De cabeça Pode ser Uma substituição extra A partir de 1º de julho Né isso Filipe? Exatamente Exatamente Aí tem que ter claro Toda a avaliação médica Não só da comissão médica Do time Como também do médico Que estiver a serviço No jogo Tem todo um protocolo Para que essa substituição extra Ela seja confirmada Mas o fato Como você bem falou É que está estabelecido Na regra Já já Isabel Rodrigues Informa também Que ela pediu passagem Viu Isabel Já já você informa Enquanto a gente está vendo O ataque do Botafogo Aqui com o Paulinho Mosquito Recebeu e tem falta Você pode informar agora Isabel Caco Guilherme Que acabou de entrar No Serra Branca Ele é um dos garotos Da base Ele tem apenas 21 anos Foi campeão Paraibano Sub-20 ano passado Foi para aquela Excursão em Portugal Junto com o Sub-20 Do Serra Branca Foi um dos destaques Da copinha desse ano E já tem duas assistências Nesse campeonato Paraibano Naquela virada Diante do Pombal Informação do Serra Branca Com Isabel Rodrigues Enquanto o Paulinho De perna esquerda Manda a bola Para dentro da área Gol Toma o Botafogo Toma que o filho é teu Meu garoto Talisson Camisa 20 A falta do Paulinho Cobrada ali no meio Da área E de cabeça Ele tocou nela E mandou para o fundo Das redes Do Rafael Mariano Agora O Botafogo tem um Serra Branca Zero Boliram no placar Lá no amigão Felipe Costa E num jogo Como esse Caco Tinha que ser Da bola parada Paulinho cobrou Com muito veneno Essa bola Que faz a curva De fora para dentro O O Thales Só acompanhou bem o lance Estava bem marcada É verdade Só que a A zaga do Serra Branca Tem Essa falha Nesse defeito De tomar muito gol De bola parada Talisson Raspou Só raspou de cabeça O goleiro Rafael Mariano Ficou vendido E o Botafogo Abre o placar Que a se confirmar Leva o Botafogo Aos 16 pontos E a classificação Para as semifinais Emerson A bola chegou ali No Janderson Magno Faz abertura Com o Jefferson Feijão Cruzamento Para dentro da área Tocou de cabeça Ali o Douglas Agora o jogo Promete ficar bom Promete melhorar Ainda mais Porque o Serra Branca Vai ter que partir Para cima Dan Xavier Estou amando Acompanhar O Paraibano Na Globo A transmissão Está excelente Parabéns Aos envolvidos Então a todos nós Envolvidos Agradecemos Né Felipe Costa Você está envolvido Também Um abraço Para ele Um abraço 32 minutos Chegando a 33 Nesse segundo tempo O Botafogo Abriu placar Com o Talisson Aos 31 E vai disparando Na liderança Do Campeonato Paraibano De 2024 Isso com um jogo A menos Pedro Ivo Tentou o passe Ali Não teve domínio No meio Pipico A bola ficou No Gabriel Iano Giovani Memo Tentou fazer o toque Lá do lado direito O Jean Silva Se jogou No meio Ali Ficou com ela Bruno Leite Jean Silva Tocou ali No autor Do gol Talisson Tentou passar Por dois O Jean Silva Ali Não teve sucesso Memo Está com ela Guilherme Recebeu Teve a passagem Ali do feijão Ele prefere Tocar no meio Com o Emerson Chute de longe Dalton Deu rebote Guilherme Joga em cima Do Bruno Cardoso A bola vai Pela linha de fundo A escanteio Oportunidade Do Serra Branca Com o Emerson De longe Um chutaço Do Camisa 16 Deu rebote Ali o Dalton E o Guilherme Ia chegando Veja bem A repetição do lance E aí ele Tentou fazer o cruzamento No Marcelo Toscano Lá vem o Janderson Ele quem vai fazer O cruzamento Nesse escanteio A bola viaja Saiu de cabeça Ali o Wendel Lomar Manda pela linha lateral 34 minutos Segundo tempo Agora tem toda a pressa Do mundo O time do Serra Branca Está perdendo no placar Rafael Mariano Magno Toca no meio No Memo Recebe de volta Não tem domínio Roubou dele ali O Bruno Leite E acaba chegando Ali no Mosquito Dalton Chutão pra frente No Bruno Leite Tocou de cabeça ali Tentativa era No Paulinho A bola Correu demais Foi pela linha lateral Lateral que pertence Ao Serra Branca Já cobrado Memo Toca no Giovani Que volta no capitão Do Serra Branca Tentou o Marcelo Toscano Ali pelo meio Houve o corte Também no meio O Paulinho Acabou dando certo Meio prensado Chegou no Pipico Jean Silva Pelo lado esquerdo Lá vem o Botafogo Faz o cruzamento De novo Vai chegando aqui no Paulinho Olha a sobra Mandou lá no CT Do Serra Branca De novo Só que dessa vez Foi o Pipico É o tipo de oportunidade Que raramente o Pipico Erra Praticamente na marca do pênalti A bola quicando Pedindo o chute Mas aí ele vinha com muita velocidade Acabou isolando a bola Tem participação do Williams Maninho Paraibano na Globo Assistindo esse jogão aqui Em Itaperuna Estado do Rio de Janeiro Manda um abraço Para os meus amigos De Caissara Sensacional Abraço para você aí Nessa terra fluminense E abraço para todo mundo aí De Caissara Você viu ali o impedimento No lance O Botafogo vai tentando A bola vai direto para fora Deixa eu só dizer aqui Isabel Antes de você Que vamos ter Souza e Petrolina É a Paraíba Na Copa do Brasil Próxima quinta-feira Com transmissão Ao vivo no Premiere É o Dino Fazendo História Fala Isabel Duas mudanças No Serra Branca Agora está vindo aí Vitinho E Rogério Senna Daqui a pouco Eu te confirmo quem sai Ok Obrigado Isabel Rogério Senna E Vitinho Estão vindo aí Para o jogo No time do técnico Ranieri Ribeiro Felipe Ramon Recebe aqui na esquerda Paulinho ali na marcação Também o Bruno Leite Tocou no Emerson Quase que se enrola ali Teve que atrasar No Giovani Magno O corte ali No meio do Pedro Ivo Já vem chegando de novo O Botafogo Com o Thalisson Agora com o Paulinho E aí tem falta no meio Em cima do Thalisson E aí tem também Cartão amarelo Pelo jeito Para o Memo Já já a gente Confira uma para você Mas deu a impressão De que o Memo Chegou nessa Nessa jogada ali Em cima do Thalisson E cometeu a falta Acabou Parando a jogada Com falta Optou pelo cartão Então O capitão E camisa 22 Do Serra Branca Foi para ele mesmo Tem falta perigosa Agora o Botafogo Ao quase 38 minutos Deste segundo tempo Duas alterações Como já informou A Isabel Rodrigues O Vitinho 17 E o Rogério Senna 21 Vão vir para o jogo Vão ver o lugar De quem eles vão entrar Enquanto a gente Vão ver a confirmação Do cartão amarelo Para o Memo Vamos ver se o Árbitro Diego Roberto Souza de Mello Permite as alterações Do Serra Branca Antes da cobrança Da falta Ou não né Ou só depois Vamos ver quem está Na bola ali Não é o Pipico né E Douglas O zagueirão Veio de lá Para tentar Já está autorizado De pico Está na bola Perna direita Direto para fora Só tiro de meta E aí agora sim Vai permitir As alterações No time Do Serra Branca O árbitro do jogo O Memo está saindo Né Isabel Caco Sai Exato Sai Memo Com a 22 Entra Rogério Senna Com a 21 E sai o Felipe Ramon Com a 6 E entra o Vitinho Com a 17 Duas alterações Então no time Do Serra Branca Já já o Felipe Costa Vai falar um pouco Sobre Essas alterações Promovidas aí Pelo Ranieri Ribeiro Vitinho já estava ali Pelo meio Tocando no meio Também com o Magno Giovani Tocou ali no Janderson Magno Jean Silva chegou ali Para acabar com a festa Dos dois Acaba tocando Recupera a bola Mas a bola saiu Você pode falar agora Felipe É Ranieri lança o Serra Branca A frente Para tentar o empate Tira dois jogadores Defensivos O lateral esquerdo Felipe Ramon E o capitão Memo Para colocar dois jogadores Mais ofensivos O Rogério Senna É atacante de origem Já o Vitinho é um meia Mas um meia Com característica Também mais ofensiva Então não tem segredo Ele não tem mistério Vai lançar o Serra Branca Escanteio é escanteio Para o Serra Branca Aos 40 minutos Desse segundo tempo E o Janderson E o Janderson está indo ali Para fazer a cobrança Cobrança de escanteio Quando vamos chegando Aos 41 Perna direita No segundo pau Subiu ali do jeito Que deu Para afastar Pipi estava ali E aí A bola atrasada Lá de longe Para o Rafael Mariano 41 minutos Neste segundo tempo No Amigão Segue no placar Serra Branca 0 Botafogo 1 Botafogo vai disparando Na liderança Do campeonato Paraibano Tem novidade Vindo por aí No Globo Esporte Dia 11 O nosso GE De cara nova Você não vai perder Logo depois Do JPB 1 Sabe que história é essa Filipe Costa? Não? Estou querendo saber Essa novidade Está querendo saber Muito bem Está todo mundo curioso Enquanto vai ter alteração Do Botafogo Não é Max? Exatamente É o Rafael Lins Meio campista Também Atua no ataque Camisa 35 Vai entrar ali No lugar do Bruno Leite Última mexida Do técnico Severino Maia O Rafael Lins Sai Bruno Leite Correu demais Né Felipe Bruno Leite É um motorzinho Nesse meio de campo Do Botafogo É Jogador que tem Característica De armador Mas que também Ocupa bem os espaços Ajuda na marcação Está sempre ao lado Dos volantes Um jogador interessante Que vai Saindo cansado Para que o Rafael Lins Possa completar o jogo Jefferson Feijão Conseguiu roubar a bola Ali do Jean Silva Toca no Giovanni Magno Tem o Thales Ali na marcação Ele prefere voltar A bola vai chegando Aqui No camisa 16 O Emerson Rogério Senna Tentou fazer um drible Ali Fazer um drible De corpo Só que a bola Foi forte demais Acabou saindo Pela linha lateral Lateral que pertence Ao Botafogo Isso aí é o Mosquito Vamos Diego Davidson Mosquito Vai mandar para longe A bola acabou Entrando no campo E indo para fora Lateral para o Serra Branca Giovanni Tem a pressão ali Do Pipico Tocou no Rafael Mariano Mandou para longe Acabou Mandou Chutou errado ali O Rafael Mariano Acho que chutou Mais grama do que a bola Didio É o Didio Matias É sobre valorizar O nosso futebol Que é nosso né O futebol da Paraíba Caco chegou ela Viu a chuva Já já a gente fala Da chuva Enquanto está vindo aí A mensagem Do Didio Matias né Vou repetir aqui É sobre valorizar O que é nosso O futebol Da Paraíba Merece Parabéns A Rede Paraíba Meu respeito A equipe do Serra Mas hoje Estou com o Belo É o Didio Matias E aí você falou Que a chuva Está chegando Isabel Lá vem o Botafogo Já chegou Viu Caco Dentro da área Paulinho Ficou pedindo ali O escanteio Paulinho Mas já está cobrado O tiro de meta Rapidamente Emerson Faz o toque Na frente Com Rogério Senna Marcado ali por dois Tem o Mosquito E tem o Rafael Lins Os dois cercando Tentou passar Pelo meio dos dois Acabou não dando certo Pedro Ivo Chegou lá Para também fazer a cobertura Manda para longe Gabriel Iano Vamos chegando A 45 minutos Nesse segundo tempo Vamos ver Quanto vai dar De acréscimo Árbitro Diego Roberto Souza de Mello Torcedor do Serra Branca Que é Um acréscimo gigante Mais seis E aí mais seis minutos Então vamos até 51 Neste segundo tempo Para o torcedor do Botafogo Pode ter sido Acréscimo demais Mas para o torcedor do Serra Branca Foi de menos É isso que acha então Os torcedores De cada lado Por enquanto Está dando o Botafogo Já estamos nos acréscimos E por conta do Diego Roberto A bola chega no Rafael Mariano Tem toda a pressa do mundo O time do Carcará Marcação do Pipico Ali para cima do goleiro Da defesa do Serra Branca Mandou um chutão para frente No Marcelo Toscano Chegou de cabeça ali O Pedro Ivo Ficou no chão Pediu a falta O árbitro mandou seguir Vai chegando o Serra Branca Tem um cruzamento Para dentro da área Mosquito Manda para longe Bola para o alto Para cima Ficou na sobra ali O Jean Silva Vitinho Vai lá na marcação Pipico Toca de peito A bola chegou ali No Rafael Lins Jean Silva Toca no meio Pedro Ivo Chegou ali no Douglas Mosquito Para o Paulinho E aí é falta em cima Do Paulinho E aí fica sentindo Camisa 36 Do Botafogo E a situação do Serra Branca Caco na tabela A se confirmar essa derrota Não fica das mais confortáveis Porque vai enfrentar na próxima rodada O CSP Que hoje Agora É um adversário direto Pelo G4 Afinal de contas É o terceiro colocado Serra Branca tem 11 pontos CSP tem 10 E aí em que pese enfrentar O São Paulo Cristal Que até agora É o saco de pancadas A competição Na última rodada Mas o 13 joga amanhã O Souza tem Tem jogo a menos Enfim A situação do Serra se complica É isso Essa sétima rodada Ainda tem dois jogos amanhã Hein gente Jean Silva Guilherme faz a marcação Toca mais atrás ali o Jean A bola chega no Douglas Faz a abertura Tentou fazer a abertura Aqui do lado direito Mas a bola foi forte demais É lateral para o Serra Branca Em toda a pressa do mundo O Carcará 47 minutos O árbitro prometeu o jogo Até 51 Gabriel Iano Pipico ali em cima Ele consegue fazer o giro E tocar no Magno Giovani Janderson Está aberto aqui O Emerson recebe Olhou com quem jogar Joga no Vitinho Tem o Jefferson Feijão Que recebe Tem espaço Faz o cruzamento A bola viaja Para dentro da área Douglas de cabeça Manda para longe E aí tem falta em cima Do Jean Silva Falta marcada E aí pressa Nenhuma Da defensiva Do Botafogo Para recolocar Essa bola em jogo Segura mais Como o Felipe Costa falou Amanhã temos mais dois jogos Temos 13 E Pombal Esse jogo é em Campina Grande E temos o clássico do Sertão Temos Atlético de Cajazeiras E Souza Dalton Manda para longe A bola chega no ataque Está brigando por ela Ali é o Pipico Muito marcado Consegue tocar no Jean Joga um pouco Mais para trás Pedro Ivo Olha o chute De longe A bola Direto para fora Foi só tiro de meta Sem nenhuma direção Ali O chute do Rafael Lins Rafael Mariano Manda todo mundo Para frente Segundo árbitro Vamos ter mais Dois minutos de jogo Mosquito Manda para longe A bola bateu ali No Paulinho Lateral pertence Ao Serra Branca O Paulinho De passagem ali Levou um cartão amarelo Magno Toca no Jefferson Feijão Tem toda a pressa do mundo O time do Serra Branca Manda essa bola para a área Para ver o que acontece Rogério Senna Toca no meio Geovane está por ali Afasta o perigo A defesa do Botafogo João Anderson Recebe no meio Faz abertura no Feijão Jean Silva Vai na marcação A bola viaja de novo Para dentro da área Ia Sobrando ali para o Rogério Senna Foi alta demais Vai saindo pela linha lateral Mas é Segue o Serra Branca No campo de ataque É pressão do Carcará Nesses minutos finais No Amigão Em Campina Grande O Botafogo Vence o Carcará Que é o empate Emerson Manda essa bola Para dentro da área Ih rapaz Furou Numa hora que Colocou O coração do torcedor Do Botafogo ali Na garganta A defesa do Botafogo Segue no ataque O Serra Branca Já estamos No último minuto Segundo o Diego Roberto O Emerson Vai de novo Mandar essa bola Para a área Para ver o que acontece De cabeça Está no meio Olha o chute De longe Marcelo Toscano Calibrou O pé direito E essa bola Passa muito Perto do gol O Dalton Dá uma bronca Na sua linha De defesa Porque o Marcelo Toscano Recebeu limpa Limpa E mirou o ângulo Felipe Costa E foi mais ou menos Dali Nessa trave Que sábado passado Nesse mesmo Minuto 50 O Jairo Empatou para o Nacional De Patos Contra o Serra Branca E agora quase o Serra Consegue empatar Contra o Botafogo Cobra o tiro de meta Quando apita Diego Roberto Souza de Mello Termina o jogo No Amigão Em Campina Grande Serra Branca Zero Botafogo Um O Botafogo Dispara na liderança Do campeonato O Botafogo Dessta